Boa noite a todos. É um prazer para nós a educação médica continuada, a presença dos senhores aqui conosco e para quem está na web. No momento nós temos 46 participantes, lembrando que não é só no Paraná, é no Brasil todo. E no decorrer da palestra esse número vai aumentando. Então agradecemos a presença de vocês em todos os sentidos. Para nós é uma honra hoje a gente receber um médico para palestrar para nós no nosso conselho, o doutor Rogério de Fraga. E eu gostaria de ler o currículum dele. Então o doutor Rogério de Fraga é formado pela Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Professor adjunto do Departamento de Cirurgia do Hospital de Clínicas da Federal do Paraná. Pesquisador e docente da pós-graduação em clínica cirúrgica também da Universidade Federal do Paraná. Além disso é master coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, com credenciais das mais renomadas instituições internacionais em coaching, como European Coaching Association, Global Coaching Community, Behavioral Coaching Institute e Metaforum International. Além disso é palestrante e conferencista em dezenas de eventos científicos, além de consultor de empresas na área de gestão e produtos de saúde. Tem realizado treinamentos em coaching, liderança e planejamento em instituições nacionais e multinacionais. Com esse currículum, muito obrigada por estar aqui doutor Rogério. Fique à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite da doutora Cecília. E agradecer a presença aqui do nosso público aqui em Curitiba e os nossos espectadores na web. Falar para a web sempre dá uma certa ansiedade, para a gente não saber exatamente a magnitude do que está acontecendo. Mas eu estou extremamente confortável aqui, porque a Cecília é uma grande amiga. Eu olho para a plateia e só vejo amigos, alguns que eu já conhecia, amigos que eu acabei de fazer. Eu acho que sim, foi bastante oportuno também o convite em relação ao tema. Eu fui buscar a formação em coaching, porque eu sempre gostei de ser professor, eu sempre gostei de conhecer as pessoas melhor. Eu acho que eu sou um cirurgião com viés de psiquiatra, meio psicólogo. E eu fico me perguntando quem foi que separou o livro da alma e do corpo lá do Descartes. Eu acho que a gente deveria ter estudado tudo junto e estar usando até hoje. Eu acho um pouco temerário que a gente hoje em dia escute que um médico é muito bom quando ele é humano. Isso deveria ser um senso comum. Tem algum médico que não é humano. E a gente escuta isso. Para o meu formato, para o meu sistema de crenças e valores, eu cheguei num ponto que eu achei que me faltavam ferramentas. Para interagir mais com as pessoas. Eu sou filho de baby boomer, eu sou geração X, eu joguei um videogame que hoje é ultrapassado pela tecnologia de qualquer relógio. Então, como que eu vou me relacionar com as pessoas do mundo de hoje? Como que a gente vai trabalhar com os relacionamentos? Como que a gente lida com os nossos pacientes que chegam na primeira consulta sabendo mais da doença do que a gente mesmo sabe? Porque eles foram ao Dr. Google, porque, enfim, existem associações de portadores das doenças. Aliás, muitas das associações de portadores de doenças têm, às vezes, na sua primeira página nos sites, para tomar muito cuidado com o médico que vai escolher. Então, muitas coisas me apontavam uma necessidade de... Eu não vou nem dizer de reformulação, mas de aprimoramento nas ferramentas. Eu partia há alguns anos para a formação em coaching e fiz com todo o esmero, assim, que a gente faz as coisas na medicina, né? Sempre a gente faz as coisas de maneira muito visceral, muito dedicada. E, assim, surpreendentemente, eu acho que depois que eu fiz a formação, eu acho que eu acabei melhorando a minha performance como professor, como médico, como cidadão, como pai, como esposo, espero, né? Minha esposa está aqui na plateia. Ela balançou confirmando, assim. E aí a gente tem alguns aspectos, assim, que vêm à tona quando a gente fala de poder se relacionar com o mundo de hoje. Às vezes, você escuta a palavra liderança, né? A gente vem falar hoje aqui de liderança e gestão do tempo na carreira de médico. Mas o que eu vou fazer lá? Eu não vou ser líder, eu vou aqui atender no meu consultório. Pronto, se você falou isso, que talvez seja um pressuposto, né, assim, da carreira médica, que você atenda as pessoas em algum lugar, esse fato já exige um posicionamento, assim, associado ao que a gente tem de conhecimento, né, da liderança. Porque você vai se relacionar com outras pessoas. Você vai ser médico, você vai ter a tua secretária. Você vai ter que falar com pessoas que, às vezes, não são subordinadas por serem funcionários teus, mas estão na tua linha de gestão, por exemplo. Você trabalha num hospital, onde, mesmo sem ser nomeado, você tem ingerência sobre algumas pessoas. Os cirurgiões entram e coordenam uma sala cirúrgica. E tem a relação dele com o colega anestesista, a relação dele com os outros colegas, a relação dele com o pessoal da sala, a relação dele com fornecedores, com... E hoje, todos nesse universo, né, multimídia, a gente tem uma onipresença. Hoje, a gente consegue estar em vários lugares. Eu me lembro, né, eu até não fiz a graduação há tanto tempo assim, mas eu me lembro que no terceiro andar do hospital de clínicas, lembra disso, tinha uma salinha, onde eles tinham um computador que tinha a tal da internet. E a gente pegava uma senha e tinha uma fila. E a gente, não era uma internet de escada, e a gente podia, nem sabia o que fazer, né. Porque naquela época, a internet era alimentada por indivíduos que criavam diretórios e alimentavam esses diretórios. Então, você tinha que fazer uma busca em diretórios. E hoje, imagine, acho que a capacidade do CPD, né, o Central de Processamento de Dados do Hospital de Clínicas, era 1.4 megabytes, alguma coisa assim. E hoje, acho que não tem... Se consegue isso numa fotografia, né, você faz um selfie e manda isso. Isso era a capacidade de um hospital. Então, como que a gente vai se posicionar hoje frente a esses aspectos? O que a gente tem que liderar? Como a gente tem que liderar? Será que tem como eu ser de uma área da saúde e não me relacionar com as outras pessoas? Será que eu consigo fazer isso sem exercer algum tipo de influência, algum tipo de liderança? E aí a gente percebe que não. E aí talvez essa conversa tenha essa fundamentação, né, pra gente trazer hoje aqui esses aspectos. Não é possível no mundo de hoje. Aparentemente as pessoas estão mais isoladas por conta da tecnologia, mas as relações, de alguma maneira, quando elas surgem, elas são muito intensas. E será que a gente está preparado pra isso? E como a gente está preparado pra isso? A gente trouxe esse tema, então, e acho que vale a pena a gente fazer uma revisão histórica. Eu gosto sempre de trazer essa imagem aqui. Não sei se todos assistiram esse filme, é um filme que chama O Gladiador. Esse filme é top five, meu, assim. E essa cena, pra mim, é uma das cenas que mais representa o que eu imagino que seja a liderança. Quando eu imagino liderança, eu imagino, assim, esse cenário aqui do general romano. O líder é o indivíduo que faz parte do processo. O líder é alguém que faz algo junto. O líder delega, mas ele está presente no processo. Essa imagem aqui, em específico, do líder, que é o general romano, ele, inclusive, ocupa a linha de frente da batalha. Então, quando você enxerga pra uma pessoa, ou enxerga, olha pra uma pessoa, com esse olhar de que ele está submetido às mesmas intempéries que eu estou, e você o admira, talvez ele seja o teu líder. E quando você cria isso nas pessoas, você está liderando as pessoas. Mesmo que você não seja nomeado oficialmente neste cargo. Então, o que o líder faz? Ele influencia as pessoas. Ele contamina as pessoas, de alguma maneira, a contaminação positiva, pra que elas se empenhem voluntariamente pra cumprir objetivos em grupo. E olha quantas coisas surgem aqui num simples conceito. Influenciar pessoas tem a ver com eu ter a capacidade de me conectar com as pessoas. Eu falei aqui do meu sistema de crenças e valores, e cada pessoa tem o seu sistema de crenças e valores. Os nossos pacientes têm os seus sistemas de crenças e valores. Às vezes, os nossos pacientes têm uma imagem de liderança, da forma como nós conduzimos a nossa prática profissional. E você fazer as pessoas se empenharem voluntariamente com objetivos de grupo, então quer dizer, você entende o que é um grupo. Você entende o que é a vida em conjunto. E aí, quando você consegue fazer com que as pessoas se empenhem voluntariamente, parece que a gente começa a criar um fenômeno cultural, parece que a gente começa a criar uma sinergia. Essa pessoa é um catalisador, é um líder. Você pode fazer isso, mesmo que não tenha sido nomeado para isso. Na maioria das vezes, o líder surge num determinado ambiente. Então, a gente com a liderança, a gente conduz as pessoas, os profissionais, os grupos, as equipes a alcançar êxito, tanto na vida pessoal quanto no ambiente organizacional. Na tua família, não tem sempre aquela pessoa que você quer saber o que ele está pensando sobre aquilo que está acontecendo? No teu trabalho, você não fica às vezes pensando, nossa, eu mal posso esperar para ouvir o que aquela pessoa achou do que aconteceu. Às vezes, essa pessoa não é o chefe, mas essa pessoa é o teu líder. A hora que você quiser, não, eu preciso conversar com ela para me orientar, essa pessoa para quem você se remete é teu líder. E às vezes, quando você começa a perceber que as pessoas estão vindo perguntas, para você isso, você é o líder. É muito interessante isso, porque a chefia é um cargo, mas a liderança é uma capacidade, é uma habilidade que a pessoa pode até ter de forma inata, mas ela desenvolve. Isso que eu comentei aqui, o líder tem que assumir novos comportamentos, ele tem que estar atento. Existem outras formas, hoje em dia, de você atingir as pessoas. Eu me lembro quando eu estava na graduação, nós ficávamos quatro, seis, oito horas ouvindo uma pessoa falar, o nosso professor, que era o nosso líder. Porque ele tinha ido para a França, tinha ido para os Estados Unidos, e ele era o HD. Ele trazia a informação. Então, você prestar atenção no que ele falava, você dava, assim, dezoito horas de leitura. Você não precisava ler vinte livros, só porque você ouviu falar. Mas hoje em dia, às vezes, eu ministro uma aula, assim, eu mostro uma foto, assim, e digo, ó, essa foto que me deu foi o professor tal, lá da Cleveland Clinic, o aluno já fala, ah, eu conheço, é um baixinho, assim, conhece ele? Não, não, eu já estou na página dele, aqui, ó. É tudo muito rápido. Eu estou usando um exemplo aqui, a pessoa já conectou no site pessoal do professor, que eu acabei de ilustrar. É tudo muito dinâmico. Então, o que interessa para as pessoas hoje em dia? A gente pode entrar no mérito disso, porque como as pessoas estão processando o mundo, talvez seja em direção a como elas querem agir no mundo, e como elas querem que o mundo se transforme. Os líderes acabam sendo, então, um retrato da cultura organizacional das empresas. Popularmente seria, assim, então, que as empresas têm os líderes que merecem, né? A gente poderia falar dessa maneira. É um jeito um pouco mais agressivo, né? Da gente falar. Eu gosto muito dessa fala do Sérgio Cortella, um grande professor, um filósofo. Então, liderar é a capacidade de inspirar, de motivar, de animar. A gente tem vários cenários no mundo de hoje. Eu posso vir aqui e falar do cenário catastrófico que está o sistema de saúde. Mas eu posso vir aqui e falar do cenário das mudanças possíveis que a gente pode atingir. Eu posso falar de ações que vão trazer essas mudanças. Nessa hora, algumas pessoas vão se conectar com a parte negativa, algumas vão se inspirar, algumas vão sair daqui, talvez, motivadas para mudar. Nessa hora, eu consegui me conectar com essas pessoas. Talvez eu tenha funcionado, né? Sobre vários aspectos, assim, ou com um pequeno aspecto de liderança. E o que que acontece? A liderança exige transformação. A liderança, ela exige que o líder não fique velho. Ficar velho não é ter 80 ou 90 anos. Ficar velho é ficar obsoleto. Existem coisas muito antigas, mas que são muito boas. Então, instituições antigas, elas às vezes são confundidas com instituições obsoletas. Mas não. Tem que haver a transformação. Quando a gente pensa, por exemplo, no serviço público, é interessante você ser líder de um ambiente onde você não pode demitir as pessoas. Se você está no campo privado, a liderança é uma questão de mercado. Oh, você não está rendendo, então você está fora. No serviço público, a liderança é uma questão de mérito. E aí, como que você motiva num ambiente e no outro ambiente? Então, a gente também tem essas duas vertentes. O que acaba acontecendo é que, às vezes, a gente cria uma zona de segurança que o Cortella chama de obviedade. E ele manda ter cuidado com o óbvio. Porque, eu gosto muito dessa frase, o óbvio nos deixa muito acostumados com aquilo que já é. Ao invés de procurar o que pode e precisa ser. E a gente, na medicina, escuta isso o tempo todo, né? Tal coisa não dá pra mudar. Sempre foi assim. E a geração vai trocando, até que chega alguém meio de fora, acha aquilo tudo esquisito, eu não vou fazer isso. Que causa estranheza. Só porque ele sai da zona de conforto, só porque ele sai do óbvio. O líder pode ser essa pessoa, né? Que chama atenção pra renovação, que tira as pessoas do olhar da obviedade. Na história, por que nós temos líderes? Se a gente for bem lá atrás, na história, assim, eu acho que a gente talvez tenha compartilhado a mesma árvore, né? Antes da gente ser australopiteco aí. Mas quando a gente começou a se organizar em grupos, talvez, assim, a primeira referência que a gente tenha dos líderes seja a de que os líderes eram indivíduos que traziam a conexão com algo suprassensível. Algo acontecia na Terra e o líder conectava com o ser superior e nos alertava, de alguma maneira. Agora, por que que era aquela pessoa e não um dos outros 18 daquele grupo? O fato é que existia um líder, então, que ocupava essa interface. Depois de um tempo, quando vários grupos se organizaram, o grande líder passou a ser o rei. E o rei passou a ser o símbolo da cultura daquele povo. Mas hoje, que a gente tem uma influência econômica, né? A gente escuta nos noticiários, a gente vê países de aqui patrocinando eventos a colar. O teu banco não é um banco de outro país. Então, hoje em dia, a gente tem uma relação comercial muito grande entre as nações, né? Ela transcende a questão da cultura. A gente tem, às vezes, de forma mais ou menos impositiva, mas a gente tem uma grande miscigenação das influências comerciais. A gente vê guerras começando e terminando com fins comerciais. Então, é interessante, porque eu coloquei aqui, não sei o que os economistas vão achar desse comentário, mas coloquei os aspectos relacionados à economia como sendo muito diretivo, assim, do comportamento dos líderes hoje em dia. E se você pensar nas nações, é isso que às vezes as nações querem fazer, né? Elas querem fazer pactos comerciais, elas querem garantir a manutenção de alguns projetos e inexoravelmente vão precisar envolver a questão comercial. A gente sai, então, de uma época em que havia, talvez até aqui, uma conexão maior com o que é suprassensível. E é muito interessante, porque no mundo de hoje, a gente trabalha com o crédito, e crédito, na verdade, vem de crer. O crédito é... Crer é ter fé. Um crédito é um título de fé. Então, quando você tem crédito, você tem título de fé. Isso pode ser com o banco ou com as pessoas. Num período mais remoto, né, assim, o líder era o indivíduo, então, que trabalhava com esse crédito entre as pessoas. Mas o que as pessoas faziam? Acordos com Deus, né? Os acordos eram assim, você me protege, eu fico devoto. Isso bem lá, né, ancestralmente. Quando a gente começa a ter a... Para a gente avançar um pouco nessa evolução histórica, quando a gente começa a ter os povos organizados, a gente começa a ver o rei influenciando isso. Aqui, nesta cultura, é isso que o rei diz, um reino é um povo que tem uma determinada cultura, e aí ele é reconhecido como rei por quê? Porque ele era filho do outro rei, e que era filho do outro rei, que era filho do outro rei, mas lá no passado, o tataravô dele foi o indivíduo que libertou aquele povo. Então, o cargo vinha geneticamente, até que alguém achasse que ele não devia mais ser o rei e tomasse conta desse reino, enfim. Mas começa a aparecer a questão da legalidade, né, e hoje em dia, não que a gente não tenha a questão da legalidade, mas a gente tem essa interface entre os povos livre das questões culturais, né, muito vinculada às questões comerciais. E a questão da liderança hoje parece bem transformada, né, quando a gente pensa nessa perspectiva histórica. O que foi acontecendo com o indivíduo, então? Por que eu desenhei esse cenário? Porque no passado, a gente tinha tribos, onde as tribos plantavam o trigo, a tribo moía o trigo, a tribo processava o trigo, e a tribo comia o pão do trigo que plantou. Isso era um indivíduo autossuficiente. Você participava de todas as etapas da manufatura daquilo que era do teu dia a dia. Quando você começa a ter os reinos, e você teve que cercar alguns reinos, já não dava pra fazer tudo. Daí você começava a negociar. Eu te vendo o trigo, eu te dou trigo, você me dá umas moedas de ouro, ou fazia escambo. Mas hoje em dia, a gente come o pão e nem sabe se é de trigo mesmo, né? Isso é o indivíduo interdependente, é o indivíduo que a gente tem hoje. O que foi acontecendo? Imagine o que era ser líder, então, aqui, o que era ser líder aqui, e o que é ser líder hoje. O que é ser líder de pessoas que não querem ser lideradas? E aí a gente tem, eu me anunciei aqui como filho de baby boomer da geração X e apaixonado pela geração Y e Z. Eu tenho filhos, eu sou apaixonado pela geração Z. Eles são transformadores. Aliás, ter filhos é a maior experiência de você sair do óbvio que existe. Porque eles acabam com a obviedade. Você achou que ia descansar, mas você não descansa. Você achou que ia fazer determinada coisa e acontece uma coisa inusitada. Porque são crianças. Crianças são a renovação. O indivíduo interdependente, ele pode chegar num estágio assim, né? Isso é incrível hoje em dia, né? Você tem indivíduos que estão absolutamente no mesmo ambiente e absolutamente sem perceber a presença um do outro às vezes, né? Aqui tem uma peça piadinha ótima, né? Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? E aí, então, você tem, assim, pessoas que são de uma geração determinada, chegando em cargos aonde elas podem ter comandos sobre pessoas mais jovens. Mas essas pessoas mais jovens, esses indivíduos, tidos como da geração Y, né? Que nasceram depois dos anos 90, eles são mais meritocráticos do que a gente imagina. Eles fazem uma manifestação pela manifestação, não porque eles estão seguindo um líder carismático. Então, é uma geração muito focada em objetivo, muito focada em resultado. E aí tem os benefícios e os malefícios disso. Porque acaba sendo, de alguma maneira, às vezes, imediatista, porque às vezes ser médico, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, é como plantar sequoia. Normalmente, quem planta sequoia não viu o que aconteceu, mas acompanhou uma boa etapa. E, às vezes, esse imediatismo traz esses transtornos, né? E pode estar presente em muitos dos transtornos que a gente vê hoje em dia. Mas o que é liderar, então, hoje em dia? Porque, se eu estou falando do meu consultório, eu comecei com uma salinha e era museu e a minha secretária e, quando eu vejo, eu tenho um prédio com 17 funcionários. Tenho cinco sócios. E aí? Eu fui fazendo pelo meu empreendedorismo, mas, de repente, eu começo a ter o viés de ter que realmente fazer uma gestão das pessoas, uma gestão organizacional. provavelmente eu consegui criar isso por algum aspecto inato ou por alguma organização que eu tinha ou porque eu estudei para isso. Como que eu lidero? Hoje, o que a gente tem de conceito, assim, mais moderno sobre liderança é você ser como esse jovem maestro aqui. O maestro é alguém que olha para um grupo e quem toca o boé toca o boé. O que você faz nesse sistema? Eu toco o boé. E ele faz com maestria tocar o boé. O outro toca violino. O outro canta. O que o maestro faz? Ele consegue extrair o que cada um tem de melhor e, no final, você tem uma grande sinfonia. Nessa metáfora, você gerencia o teu consultório e a tua clínica e você extrai o melhor da tua secretária, o melhor da enfermeira que trabalha com você, o melhor do teu pessoal de RH. E você consegue fazer isso? Você tem ferramentas para isso? Você tem foco nisso? Então, quanto mais você conseguir se conectar com esse sistema, mais você exerce essa liderança. Mais as pessoas se sentem pertencendo. O senso de time é isso que o líder desperta. E o que o líder tem que ter de característica? E entenda que quando eu falo líder, todo mundo acaba sendo dentro do seu negócio gestor em algum nível. Então, dependendo do negócio, a gente vai ter vários níveis distintos dessa liderança. O líder, ele é líder pela comunicação, o líder é líder pela presença e o líder e o líder é líder pelo posicionamento. O líder tem que se comunicar de forma adequada. O liderado tem que sentir na fala do líder a congruência do seu próprio discurso. Então, é muito importante que o líder esteja falando a verdade para que quem é liderado se sinta representado. O líder é líder pela presença. presença é estar 24 horas fisicamente ao lado das pessoas? Não, mas não precisa ser fisicamente, mas é estar de alguma maneira presente 24 horas. O meu pai faleceu há 15 anos e eu me lembro dele como uma figura presente ainda. Porque, além da figura paterna, ele exerceu aspectos de liderança. Algumas coisas eu quero ser na vida por espelhamento ao que ele fez. porque, mesmo eu não o tendo fisicamente, o legado que ele deixa é muito forte. Então, o líder é alguém que semeia legado. O líder é líder pelo posicionamento. Posicionamento é algo bem simples mesmo da gente entender. O líder sai e diz vou me reunir com a cúpula em defesa dos nossos direitos. Sabe o que que ele foi fazer lá? Ele foi se reunir com a cúpula em defesa dos nossos direitos. Você sabe que ele está fazendo isso porque você sabe qual é o posicionamento dele. Ele joga com você, ele está presente e ele se comunica de forma congruente. Então, quando a gente percebe esse alinhamento entre o posicionamento, a figura presente, alguém com quem você pode contar, ele não necessariamente vem fazer, mas você pode contar com ele. E a comunicação flui bem, você tem uma boa fisiologia da liderança. Eu comentei antes da figura do chefe, o chefe é um cargo, necessariamente ele, não necessariamente ele exerce liderança sobre as pessoas. Ele exerce a gestão e ele tem ingerência e a imagem que se tem hoje do chefe é essa aqui. O chefe é o indivíduo que manda fazer, o chefe é o indivíduo que cobra. Às vezes, o chefe gerencia pelo terror. Se você não fizer, eu te demito. O chefe é o indivíduo que às vezes gera um ambiente de instabilidade. Mas quando o chefe é líder, ele pode estar fazendo o que esse aqui está fazendo presencialmente, mas ele pode estar fazendo metaforicamente. Porque o chefe é alguém que inspira. Essa é a história do general romano. Você conta com ele, ele vai para o front junto com você. Ele está predisposto às mesmas intempéries que você. Esse é o líder moderno. Algumas pesquisas mostram, apontam, a importância da liderança nos cenários corporativos. Então, o que torna uma empresa um lugar ruim para trabalhar? 64% dos entrevistados dizem que são líderes despreparados. sabe aquele líder que parece que não está entendendo o que está acontecendo? Aquele líder que parece que não te representa? Nessa hora que ele não te representa ele faz com que você se sinta não pertencendo. Se você se sente não pertencendo você não luta por aquilo. E os processos começam a travar. A gente vê isso em ambientes corporativos, a gente vê isso nos hospitais, vê isso nas operadoras. um desafeto entre as lideranças faz com que o processo trave em alguma instância. Tem que ter alguém às vezes que catalise essa relação. Isso é tão importante quanto as pessoas sentirem falta de reconhecimento no ambiente em que trabalham. Então, veja, dos três maiores motivos tem a ver com a postura do líder. O líder que faz uma prática diferente do discurso então ele não tem congruência. O líder que não reconhece o seu ambiente os seus liderados e ele é um líder despreparado. Então as pessoas acham que isso é um lugar ruim para trabalhar. Aqui é uma lista complexa de muitas habilidades que o líder bem sucedido necessita. Agilidade mental, percepção cognitiva. Na verdade eu trocaria todo esse slide aqui, todo esse diapositivo por uma única habilidade que é a capacidade de perceber e se conectar com as pessoas. É isso que o líder faz. O líder conta piada para quem gosta de piada. E ele fala baixinho com quem escuta baixinho. Mas ele faz isso pelo talento que ele tem em se conectar com as pessoas. Ele é do jeito dele mas ele gosta de trazer as pessoas. Então isso faz com que a inspiração ocorra, com que o senso de time ocorra, porque acaba ficando agradável para aquelas pessoas que falam mais, que falam menos, que acham má, que acham B. E essas habilidades todas aqui vão se traduzir num cenário favorável onde as pessoas vão poder se manifestar. É óbvio que uma pessoa que seja classificável como chão de fábrica ela tem uma parte operacional muito importante para realizar. Mas o líder é alguém que reconhece isso. O líder ele transita nisso e cada um tem o seu valor. Isso é uma máxima hoje em dia. Se a gente pudesse aplicar isso em alguns concursos médicos, as pessoas elas são contratadas por suas capacidades e são demitidas por seu comportamento. Então aqui vale a dica quando a gente faz processos seletivos. Muitas empresas hoje em dia contratam o comportamento e depois capacitam. Porque você contrata alguém com quem você pode trabalhar e depois capacita, faz cursos de capacitação, orienta. Essa pessoa lá na frente cria menos sinistro do que se você contratar alguém que às vezes já é muito titulado mas não tem um bom comportamento. Os processos seletivos às vezes não são capazes de perceber a questão do comportamento porque às vezes eles contratam o QI que é o quociente de inteligência e não o QE que é o quociente de inteligência emocional. Mas o líder é alguém que vai ter que trabalhar com isso em algum momento. A neurociência foi entrando então na mente do líder na mente dos liderados e enxerga sim fenômenos relacionados à saúde ocupacional acontecendo. Por quê? Porque se você trabalha num cenário corporativo onde o teu líder o teu gestor não pratica o que ele faz você se sente seguro nesse ambiente? Se você não se sentir seguro você começa a antecipar fenômenos. E daí para quem gosta de neurofisiologia a gente tem uma cascata de reações que vão gerando ansiedade a ansiedade vai aumentando níveis pressóricos e você começa a perceber pessoas que vão chegando até o ponto de burnout mesmo, né? Assim, que não aguentam mais ficar naquele ambiente. Existe uma possibilidade de você criar cenários onde você trabalhe com satisfação. Trabalhando as expectativas trabalhando com o senso de que a gente sai de casa para trabalhar porque isso é uma atitude que nos deixa feliz. eu, sinceramente assim, mesmo tendo feito outros cursos não tenho não tenho uma atividade que eu goste mais do que ser médico. É que eu acho que quando eu sou professor eu também sou médico. Eu acho que quando eu sou coach eu também sou médico. Porque médico é um jeito de ser. Eu saio de casa todos os dias para ser mais feliz do que eu era. Tem a ver com o meu ganho financeiro. E ele vai acontecendo à medida em que eu vou me envolvendo. Isso faz com que essas outras reações que poderiam me adoecer ou talvez que na minha vida mesmo já tenham me adoecido medo, tristeza, ansiedade vão diminuindo. O líder é alguém que pode interferir nesse cenário. Se você tem um cenário corporativo então com justiça quer dizer ó, aqui é difícil a gente trabalha bastante mas o líder falou que quem trabalhar bastante atingir meta vai receber tal prêmio. Se isso de fato acontecer o líder é alguém que desperta o cérebro proativo. o cérebro das pessoas que um modo de funcionamento cerebral proativo as pessoas trabalham pela recompensa e se sentem pertencendo ao sistema. Então não tem a ver com eu atendi 50 pessoas então eu estou destruído. Deve causar uma destruição fisiológica emocional você atender 50 pessoas. Mas se esta é a tua recompensa é um estresse produtivo é um cansaço regenerador. E aí você se sente querendo replicar o cenário porque existe justiça existe felicidade. Hoje em dia existe uma vertente muito grande que se chama a psicologia positiva ela foi criada na década de 90 por um indivíduo um psicólogo americano da Filadélfia que se chama Martin Seligman. E pra vocês não acharem que é a história da carochinha o Seligman ele treina o exército americano. A outra grande linha que tem de psicologia positiva é na Harvard Business School com um professor que chama Shaw Anchor que ele trabalha com o estresse no mundo dos negócios. Na verdade as pessoas se puderem mobilizar suas forças para ser mais felizes os cenários de trabalho os cenários familiares os cenários fraternais vão se tornando melhores cenários. Mas eu posso ter cenários sem injustiça. e aí eu vou ter o meu cérebro reativo o cérebro reativo é esse que eu falei agora do sistema nervoso autônomo o cérebro da ansiedade o cérebro do estresse o cérebro da descarga de adrenalina do cortisol e aí eu crio o cenário da luta ou fuga num lugar onde eu deveria estar criando um cenário de realização e propósito. E aí o indivíduo vai todo dia para esse ambiente e como é que ele se sente? Vocês nunca ouviram falar de um médico que se suicidou? Eu olho com tanta reserva para isso que eu acho que isso é uma epidemia Cecília o suicídio entre os médicos porque são indivíduos que trabalham que tem força que tem conhecimento mas o cenário reativo não tem a ver só com a justiça né o cenário reativo é tão grande e o indivíduo não tem reserva emocional para isso eu me preocupo muito com isso porque eu gosto muito de ser médico e tento achar um cenário proativo para a gente poder disseminar o quão legal é ser assim né existe um autor que chama Han Charan ele propôs então um pipeline de liderança então o que seria? Seria como se fosse um sequenciamento de liderança todo mundo é no mínimo gestor de si mesmo aqui a gente vai subir nessa escadinha mas todo mundo deve no mínimo gerenciar a si mesmo gerenciar a si mesmo conhecer conhece-te a ti mesmo é isso gerenciar a si mesmo tem a ver com você conhecer tuas capacidades tuas habilidades tuas crenças teus pontos fortes teus pontos fracos isso é muito interessante assim no mundo corporativo o pessoal faz entrevista de emprego pergunta assim fale um ponto forte teu ah o meu ponto forte é que eu sou muito dedicado eu gosto de estudar fale um ponto negativo teu a resposta mais piegas que tem as pessoas respondem ah um ponto negativo que eu tenho é que eu sou muito perfeccionista sabe é bem negativo né todo mundo já sabe o que está por trás dessa resposta o que você responde assim deve ser congruente com como você é as pessoas que estão selecionando de alguma maneira elas sabem reconhecer isso então eu tenho que dizer que eu sou meio preguiçoso não precisa exagerar também mas você se você acha que ser preguiçoso é um ponto de melhora teu trabalhe trabalhe para melhorar isso isso é gerenciar a si mesmo depois que você passa a gerenciar a si mesmo você pode talvez pensar em gerenciar os outros na verdade como pode talvez eu já estou gerenciando os outros e nem sabia me gerenciar então rebobina e segue o pipeline o que você conhece sobre você o que você conhece sobre os outros e aí você começa a gerenciar as pessoas que gerenciam os outros e numa corporação você começa a ser um gestor funcional é aquele que consegue entender essas relações entre os ambientes aqueles cenários que eu falei antes de um departamento não se dá bem com o outro você pode ter um gestor que entenda disso e aí você começa a ampliar horizontes eu estou numa corporação aonde eu vou pensar nos meus negócios se a gente estiver falando da tua clínica em que aqui no comecinho era você e a tua secretária e às vezes a tua secretária era uma tia tua que foi dar uma força ali por um tempo daí você começa a perceber que as questões pessoais dela interferiam até que você contrata alguém para aquele posto nessa hora você começa a gerenciar os outros e aí foi crescendo e de repente você tem ali uma empresa uma operadora de saúde um hospital não conhece essa história o pessoal que está nos ouvindo assim quantos hospitais no interior começaram assim aqui antes era o consultório do doutor fulano e tal daí ele foi ampliando 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 hoje a gente tem sete salas cirúrgicas uma UTI um serviço demodinâmica é isso aí não interessa se veio da família ou se veio de um grupo de investidores o gestor de negócios então começa a olhar para aquele sistema que foi criado e pergunta para onde iremos e aí você começa a ter o gestor de grupos por quê? porque dentro de uma clínica por exemplo eu posso ter o pessoal que faz a imagem é um tipo de negócio eu posso ter o pessoal que faz assistência é outro tipo de negócio eu tenho o pessoal que faz enfim RH que faz a parte financeira e aí eu vou ter o que a gente entende como CEO que é o Tiffin Executive Office que é o gestor corporativo que é o indivíduo que olha para a corporação e pensa na corporação como se a corporação fosse um indivíduo aquilo que você pensa para o teu ano o que eu farei em 2015 o CEO que é o gestor corporativo ele pensa para a empresa para onde iremos o CEO é o indivíduo que faz perguntas filosóficas para a empresa daí depois ele desencadeia a ordem no sentido de liderança para que tudo se ajuste a essas premissas o fato é que a gente percebe que existem alguns ângulos aí cada um desses ângulos é uma passagem eu vou comentar com vocês aqui hoje dessa passagem número um que é quando você passa de gestar a si mesmo a gestar os outros nessa passagem número um a gente tem algumas variáveis então você gestar você mesmo você gerenciar você mesmo tem a ver com você conhecer as tuas habilidades tem a ver com os teus valores profissionais e tem a ver com a gestão do teu tempo e aí como que isso acontece? o colaboro individual ou o indivíduo que trabalha sozinho que é um gestor de primeiro nível ele tem que ter domínio técnico então claro para eu ser médico eu tenho que fazer curso de medicina mas agora eu estou trabalhando estou trabalhando sozinho estou trabalhando em grupo eu tenho que ir me desenvolvendo dentro das ferramentas daquele sistema naquele hospital eles mandam eu abrir o prontuário eletrônico e validar uma assinatura assim assado e eu tenho que preencher papel isso e aquilo esse é o processo do hospital ah, mas eu não concordo com isso você não concordar com isso é o primeiro passo para você começar o dia nervoso já ah, mas eu não tenho opção eu tenho que trabalhar aqui então é uma escolha porque se você não concorda se isso te fere tanto assim não, mas você não está falando isso de verdade porque lá eu vou ganhar melhor então você tem um ganho por estar lá vocês entendem que você trabalhar ah, mas aquele hospital em compensação é tudo com papel eles não tem nem computador então é aquele outro hospital é assim então você a gente como médico às vezes tem que se adequar a muitos processos né até veio né a agência nacional de saúde veio e padronizou ó exame é tudo nesse papel que ele criou a TIS né a TUS TIS por quê? porque imagine para eles gerenciarem o sistema de saúde chegando informação de tudo que é jeito né então não dava então você como você utiliza as suas habilidades como você utiliza os seus processos quando você passa de colaboro individual para gestor de primeiro nível quer dizer eu sou o operacional agora não agora eu sou gestor de primeiro nível eu tenho que fazer planejamento eu tenho que começar meu ano pensando bom o que eu vou fazer em 2015 no meu consultório ano passado eu fiz 3 mil consultas esse ano eu quero fazer 3 mil e 500 consultas não esse ano eu quero fazer 2 mil e 600 consultas mas eu quero que a consulta me pague 20% a mais o que eu estou falando todo mundo quer isso né trabalhar menos e ganhar mais né mas como é que eu vou fazer isso quando eu começar a vislumbrar quando eu não for mais o operacional que passa e eu dou a martelada eu preciso pensar quantas marteladas eu vou dar quantos produtos eu vou ter como é que vai ser minha esteira então eu vou ter que lidar com planejamento quando eu começar a ser líder de mim mesmo eu tenho que começar a lidar com planejamento eu tenho que conhecer a minha equipe às vezes a minha equipe é uma orquestra de um homem só então eu talvez tenha que repensar nesse padrão eu vou ter que aprender a delegar porque quando eu tinha eu acho que uma foi no começo dos anos 2000 a gente montou uma clínica eu sabia até o CPF dos pacientes de core né porque eu participava de todos os processos né a gente não tinha muito paciente então a gente podia acompanhar até o faturamento praticamente acompanhava a guia indo e voltando hoje a gente não vai fazer isso porque alguém tem que fazer isso tem que acontecer quem está fazendo é alguém em quem você confia é alguém em quem você tem que monitorizar e às vezes nisso surgem conflitos vá trabalhar sozinho e aí você pensa que tem horários livres na tua clínica e você coloca uma pessoa para atender junto com você pronto começou o conflito já não, mas ele é amigo e irmão meu mas o conflito é inerente a isso porque um dia vai ter um interesse teu que conflita com o interesse do outro e não tem nenhum problema nisso mas tem que fazer a gestão do conflito se você esconder o conflito lá na frente pode estourar como briga quando você é gestor de primeiro nível você usa técnicas de feedback quer dizer a tua secretária não atendeu bem um paciente e ele falou que nunca mais vai voltar lá não porque você porque você é um cara incrível mas a secretária tratou mal aí como é que você vai falar para ela isso é feedback se eu chego e já como chefe o que você fez aqui ela acha que é um cenário de injustiça sabe por quê? porque todos os dias ela levanta às seis da manhã ela deixa o filho na creche e ela vai cuidar da tua vida e daí sei lá se ela fizer sempre isso talvez não dê para ser a tua secretária mesmo mas se isso foi um deslize você tem que às vezes ter técnicas para abordar isso então a conversa ela não é coercitiva ela não é agressiva a conversa essa liderança usando ferramentas de coaching é uma liderança que deixa a pessoa proativa e não reativa você demonstra que entende que sabe o que está acontecendo e tenta trabalhar com a chance dela melhorar esse cenário a aplicação do tempo quando você é colaborador individual colaborador individual é a disciplina diária você tem horário para chegar e horário para sair tem que bater o cartão a gente viu isso esse sistema entrando nos sistemas de saúde a gente ficou assim inicialmente muito muito assustado quando começaram a colocar controle digital nos hospitais em clínicas para controle do horário de trabalho porque numa cultura que veio se arrastando o médico nunca teve hora para almoçar nunca teve hora para começar e nunca teve hora para parar e de repente você ter um controle digital pode ser um sinal que há sim talvez felizmente um horário para começar e um horário para terminar agora se você não concorda aí é o cenário reativo mas então você está dizendo que eu tenho que concordar com tudo? claro que não claro que não mas o modo como você discorda pode te deixar doente e aí você tem que ir na instância correta trabalhar com essas modificações quando você então é colaborador individual colaborador individual você tem que ter essa disciplina diária e você tem que cumprir os prazos tem que entregar tem que bater o cartão tem que isso tem que aquilo quando você começa a ser gestor de primeiro nível isso aí você já começa a olhar o ano e você começa a ter que ter disponibilidade também para trabalhar com os teus subordinados você define prioridades e tem que ter um tempo de comunicação com teus clientes com teus fornecedores porque se você é um indivíduo que trabalha dentro de um segmento eu estou falando assim o médico que é empreendedor ele pode ser empreendedor dentro da medicina mas ele também pode ser empreendedor fora da medicina vocês não conhecem médicos que além de serem médicos tem negócios restaurantes outras empresas com outras finalidades e ele vai ter que ter tempo de comunicação para isso e quando que ele vai fazer isso entre uma consulta e outra a pior coisa que tem para um paciente é você atendê-lo pensando em outra coisa e é a pior coisa para você também porque você não faz nenhuma das duas coisas então você assume que é um médico empreendedor e você protege um tempo para poder exercer esse teu empreendedorismo o que a gente encontra de valores então quando você é um colaborador individual ou é um indivíduo da parte operacional você vai obter resultados por meio do domínio profissional e quando você é gestor de primeiro nível você obtém resultados também por meio dos outros os médicos que tem equipes os médicos que formam outros médicos a gente vê isso na residência por exemplo é bem legal quando eu vou e opero um caso difícil a gente estar num hospital escola às vezes permite que a gente veja situações raríssimas às vezes mas eu particularmente eu Rogério eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que eu estou treinando obter resultados porque é para isso que eu estou ali eu estou ali para treinar as pessoas eu estou ali ensinando gente a cuidar de gente esse é meu propósito quando eu sou colaborador individual é isso eu vou lá e eu faço com a minha própria mão e quando eu sou gerente de primeiro nível quando eu sou gestor de primeiro nível eu fico muito feliz quando um subordinado meu faz uma coisa legal porque é isso eu estou falando da residência por exemplo mas eu também estou falando assim não quando a minha secretária eu briguei com ela agora há pouco ela fez coisa errada mas quando ela faz coisa certa eu também sei valorizar a minha equipe eu consigo criar sucesso integridade isso tudo são valores o que eu coloco aqui de aceitação dos valores da empresa é assim para você para você progredir numa empresa você tem que de alguma maneira trabalhar e ser congruente com os valores da empresa se você está sofrendo com isso e se você vê que não tem jeito talvez você não deva trabalhar nessa empresa eu estou falando dessa empresa você como colaborador como funcionário mas eu estou falando de você em um hospital você em uma operadora você se não dá então não dá mesmo talvez seja um caminho para você ser mais feliz agora você planejou isso você planejou essa saída sabe que uma das coisas mais difíceis que tem assim dessa primeira passagem é você se ver como um gestor é assim dentro das empresas é uma das coisas mais difíceis que as pessoas referem e às vezes você não percebeu mas você montou lá o teu bolicho como o pessoal fala no sul e de repente você está com 17 funcionários você é um gestor você tem que se enxergar assim para o bem do sistema que você criou você tem que se enxergar assim esse é um exercício que a gente faz esse material a gente vai disponibilizar essas matrizes e eu vou mandar não eu vou está permitido inclusive o meu e-mail eu não pus na apresentação mas pode divulgar porque a gente mantém essa é uma conversa de muitos anos então por exemplo existem valores que você tem que são elevados e produzem bastante resultado então por exemplo eu ser médico eu ser muito humano eu ter esse humanismo produz um resultado muito grande porque a gente consegue atender pacientes complicados e que se sentem acolhidos mas às vezes eu tenho valores altos que não estão sendo utilizados valores altos que trazem resultados baixos pode ser que eu seja uma pessoa que tem um grande um grande valor mas ainda não tenha sido percebido pelo sistema acho que o pior cenário assim quando a gente pensa numa matriz de liderança é a pessoa que tem valores baixos e resultados baixos se você percebe isso assim você tem que reformular realmente reconstruir de uma maneira mais complexa a tua participação e o que que surge? eu falei de habilidades eu falei de valores e a gente vai falar do tempo agora o tempo acho que é um dos temas mais complexos aí da física enfim se a gente quer saber o valor do tempo é só você se lembrar de uma situação em que não deu tempo de fazer alguma coisa quer saber o valor que um ano tem pergunte para alguém que reprovou de ano não passei no vestibular você vai entender o valor de um ano pede para um recordista o valor de um segundo às vezes é a diferença da medalha o trabalho de uma vida inteira pede para um doente um paciente desses que a gente atende né oncológicos se ele pudesse mexer com o tempo então o tempo ele tem todos esses conceitos ele tem vitória ele tem dinheiro ele tem saúde ele tem honra ele tem ele tem tudo isso envolvido e isso é explorado né no cinema explorado de várias maneiras mas como fazer a gestão do tempo como que você está gastando o teu tempo como que você está investindo gestão do tempo gerir o tempo é você saber usar o tempo para realizar as atividades que você considera prioritárias isso é a gestão do tempo profissional ou pessoalmente então aqui vai uma dica já quando você fala que não tem tempo tem um poeta espanhol que fala que todas as vezes que a gente fala eu não esqueci o nome porque já faz um tempo que eu ouvi essa frase quando você falar a palavra tempo troque tempo por vida ah não tenho tempo de fazer ginástica então não tenho vida para fazer ginástica não tenho tempo para brincar com os meus filhos não tenho vida para brincar com os seus filhos fica pesado fica mais denso você pensar no tempo dessa maneira então as vezes o que a gente vê não é uma questão de má gestão do tempo no relógio o que a gente vê é uma dificuldade de estabelecer prioridade o que é prioridade? tua espiritualidade tua família tua carreira tua saúde como que você define prioridades? esse é o grande paradoxo do tempo a pressa é o que mais nos faz perder tempo porque eu quero fazer tal coisa sai correndo será que é assim? será que você não poderia estabelecer algumas prioridades? tem um autor aqui que sugere esse teste eu vou mandar para o pessoal e quem quiser responder eu vou dar a interpretação aqui ele separa o uso do tempo um questionário com oito questões assim ele é uma prospecção todos os questionários são situacionais mas esse é um questionário bem bacana para você começar uma reflexão ele separa as coisas em relação ao tempo que você tem para resolvê-las então ele separa a esfera da importância a esfera da urgência e a esfera das circunstâncias então o que é a esfera da importância? uma coisa importante é algo que você tem tempo para realizar uma situação urgente é uma situação para a qual você não tem muito tempo ou para a qual o tempo já esgotou uma situação circunstancial é aquela situação em que você pode exercê-la em qualquer tempo não faz diferença então por exemplo eu comentava antes com a Cecília eu vou no cardiologista por quê? porque eu acho que é importante e importante eu cuidar da minha saúde aí o cardiologista diz não, você está com sobrepeso o colesterol está alto mas assim faz o exercício isso aí vai normalizar mas pode ser que eu não tenha feito o check-up pode ser que o meu primeiro encontro com o cardiologista seja assim já com a angina instável recebendo a notícia de que eu vou ter que fazer um cateterismo daí cuidar da minha saúde ficou urgente eu adiei enquanto dava tempo e agora sabe por quê que eu não ia no médico? porque porque eu não tenho tempo troca tempo por vida não tenho vida quase que não tenho vida mesmo sabe por que eu não tenho tempo? porque eu trabalho muito então eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde mas não cuidar da saúde é uma coisa importante então eu vou separo às 4h16 eu vou estar lá no consultório cardiologista fui, fiz os exames ele me deu orientações e eu não infartei nem tive angina no dia que eu tiver uma angina não interessa eu posso estar com o consultório cheio agenda cheia gente, não vai não vou poder ir porque eu estou internado e as questões circunstanciais elas podem ser realizadas a qualquer momento eu realmente preciso abrir esse e-mail de piadinha agora? eu preciso ver esse whatsapp agora? será que eu posso ver a qualquer tempo? porque não muda não, a piada tem um timing tem que ser agora se você tiver nesse momento de ter que ouvir uma piada eu acho que daí isso é uma coisa importante eu não falei que não pode parar mas você tem que gerenciar o tempo dá pra entender então as questões o que que a gente faz assim, a gente tem esse questionário a gente vai mandar pra vocês pela web depois aí como é uma boa gestão do tempo? tente concentrar 70% das tuas atividades na esfera da importância então eu sou professor porque eu acho que isso é uma coisa importante então como é uma coisa importante eu tenho um tempo protegido para estudar como ser um docente melhor eu acho que ser pai é uma coisa importante então eu tenho um tempo para ser pai ser marido ser cidadão essas coisas todas que eu faço que eu acho que são importantes eu tenho que ter então um tempo protegido pra elas mas daí lá de vez em quando eu tô no consultório o menino caiu na escola eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra ir na escola daí isso é urgente entendeu? mas tudo bem porque 20% de urgência o teu dia a dia tua mente o teu coração acomodam e qual é o grande ladrão do tempo dessas esferas que vocês acham? a circunstância hoje em dia antigamente né pra quem é da geração X a gente tinha uma televisão em casa e todo mundo tinha que assistir a mesma coisa a novela das 8 era às 8 mesmo né e no domingo os programas aglutinavam as pessoas porque era um aparelho né então naquela época talvez assim assistir um programa de TV tinha que acontecer às 8 horas mesmo porque depois não passa de novo mas hoje você grava no HD vê depois vê depois não vê guarda compra depois você entende até isso de repente você consegue gerenciar então tentar trabalhar com essas proporções uma gestão dessas esferas saudável seria você realmente deixar 70% das tuas atividades na esfera da importância 20% urgência e 10% circunstanciais gestão do tempo então como que você organiza teu tempo quais são tuas prioridades hoje e aí você começa a ter um nexo né você começa a ter uma linha primeira coisa eu adoro essa frase aqui querido diário hoje o dia não começou muito bem ele está sendo devorado por um alligator criar um diário é uma boa ferramenta de você ter prospecção de como que você gerencia teu tempo e você vai se assustar porque desperte na segunda-feira e anote assim a atividade que horas você despertou e o que você fez de manhã o que você fez de tarde anote uma semana o que você faz e tente olhar as coisas que você fez na esfera da importância da circunstancialidade da esfera da urgência e você vai se assustar hoje em dia às vezes 40, 50% do teu tempo vão para a esfera do que é circunstancial mesmo você estando no ambiente de trabalho vídeos computadores estarem ligados em redes sociais que fazem as pessoas dispersarem o que que é bacana para você gerenciar teu tempo conheça os teus próprios processos conheça como você lida com as coisas quando tal coisa acontece eu faço assim porque isso te dá pistas de como você se gerencia se você se gerencia você consegue antecipar algumas atividades sabe aquela aula que você tem que dar na quinta-feira tente montar na quinta-feira anterior e não na quarta-feira na véspera a aula fica melhor o processo de aprendizado fica melhor você gerencia o estresse eu não sei quantos de vocês fazem ou se fazem isso o que que eu vou fazer essa semana o que que eu vou fazer esse mês o que que eu vou fazer esse ano como é que eu defino essas prioridades se eu tenho tempo se o tempo não estourou ainda eu consigo reagir com tranquilidade inclusive para eventos inesperados deixe para fazer uma coisa na última hora que o computador vai pifar na última hora tipo entregar imposto de renda no 1159 lá né não consegue está todo mundo fazendo isso e aí você consegue aproveitar esses outros gaps de tempo para desenvolver a pessoa que você é então uma chance uma pista interessante é assim o que que eu quero para 2015 e o que eu quero para 2015 como é que eu escalono de março a dezembro e aí a gente está em março praticamente em abril o que que eu vou fazer na semana e o que que eu vou fazer no dia então você criou um diário e conheceu os teus processos e agora você consegue o que que eu vou fazer amanhã amanhã eu vou levantar vou fazer tal coisa vou fazer isso vou fazer aquilo e você é responsável o médico na maioria das vezes é responsável mesmo se ele falar que vai fazer ele vai fazer mas é engraçado né que se você falar que eu vou fazer o plantão você vai mas você fala eu vou fazer academia e academia não tem ninguém olhando esse eu vou fazer amanhã coloque como prioridade entendeu o que que é gestão de tempo prioridade se é prioridade você vai fazer e a gente tem então os nossos desperdiçadores alguns a gente mesmo gera a nossa desorganização a procrastinação a capacidade que a gente tem de adiar as coisas o médico eu acho que uma um dos desperdiçadores de tempo maiores que o médico tem é a incapacidade de dizer não não tem nenhum problema você dizer não puxa mas a pessoa veio e me convidou para fazer aquele trabalho sensacional e ele nunca fala comigo olha que honra que é mas se você vai aceitar só para não dizer não ou só a pessoa vai entender olha que grande oportunidade você está me dando mas sabe eu estou com muitas atividades eu estou com receio de não atender as suas expectativas você sabe que a pessoa que está te oferecendo vai achar que você tem até mais caráter do que se você tivesse aceitado e não entregue o que foi combinado então a incapacidade de dizer não às vezes tem a ver com o lado humanístico da própria medicina o lado de você ver pessoas sofrendo e não se desvincular dessa cena isso é louvável no exercício da medicina aliás eu acho que é uma das grandes características é a compaixão que você tem sendo médico nesse momento mas assim algumas coisas você não precisa aceitar mas quem está dizendo isso você não precisa aceitar é o teu jeito de encarar essa prioridade que diz isso às vezes já está bom do jeito que está mas você fica com um perfeccionismo exagerado isso também faz com que você perca tempo às vezes não é você que gera esse desperdício às vezes você achou que ia fazer tal coisa e chega uma visita um telefonema alguém em crise você está trabalhando e tem uma crise e alguém te liga isso é uma coisa urgente se isso for prioritário senão olha a gente pode conversar daqui a pouco então também é uma estratégia você se isolar e se blindar dessas interferências a tua performance melhora muito quando você blinda essas interferências às vezes você saiu para fazer um breakzinho e o café que era para demorar 10 minutos demorou 2 horas se você fez isso um dia pode ser que naquele dia você estivesse precisando disso se você faz isso sempre olha quanta produção na verdade você perde de realizar na realidade isso a gente só existe no tempo presente o que a gente já fez na vida e o que eu já errei e o que eu já acertei me trouxeram até aqui então eu planejar o futuro tem a ver com quem eu sou hoje às vezes você vai ter que rever alguns conteúdos teus para poder aproveitar melhor o tempo porque talvez você esteja às vezes exercendo uma função que até subestima as tuas reais capacidades então de alguma maneira você precisa se superar e agora são quatro ou cinco diapositivos para dar pistas no dia a dia para o médico então você saiu da tua casa você tem cirurgia você vai dar aula você tem consultório exame auditoria enfim pegue todas as tuas atividades e as outras coisas que você faz também faça pausas ao longo do dia existem algumas pausas que são lógicas e existem algumas pausas que são psicológicas é lógico que eu vou ter que almoçar meio dia e pouco porque as crianças entram na escola uma e meia mas se não der em algum momento eu vou ter que comer alguma coisa então esse momento pode ser o teu momento de microférias mas daí é assim tente se conectar com a refeição tente dar um break mesmo porque a ideia é tirar microférias porque as vezes tem algo que não está caminhando bem e você dá essa parada estratégica e você ganha energia novo foco novas oportunidades sempre que possível compartilhe com o teu núcleo aqui eu coloquei uma família compartilhe com o teu núcleo as pessoas que moram com você teus camaradas se aproxime de gente que te gosta faça negócios com qualquer pessoa mas assim se aproxime das pessoas que gostam de você essas pessoas te enchem de esperança te enchem de bons sentimentos você se renova faça pausas ao longo do dia isso aqui é uma grande estratégia separe a rotina médica da rotina empreendedora então o que eu estou fazendo agora estou no meu consultório fazendo o que? atendendo pacientes doutor o senhor pode atender a pesquisadora ela agendou não não mas ela veio de São Paulo e não ela pode ter vindo de onde foi se ela contava com a minha participação ela deveria ter agendado ah, mas é uma grande oportunidade se o senhor responder isso você vai ter que checar se isso é uma grande oportunidade daí no teu sistema de crenças e valores talvez você decida responder ou não mas você está entendendo a interferência? você achou eu não sei as pessoas demoram 15, 5, 40 minutos para atender os pacientes e quando você coloca uma situação que não estava prevista será que ela é urgente mesmo? será que eu não posso responder seis e meia da tarde? será que você não pode marcar comigo? porque as pessoas que vieram ao teu consultório agendaram, né? como um assunto se sobrepõe? você ficar fazendo contabilidade entre uma consulta e outra você atende as pessoas pensa nas pessoas foca nas pessoas termina o consultório faz a contabilidade isso é bacana até do ponto de vista de dissociação porque às vezes a gente vê alguns colegas hoje atendi tantos convênios tantos convênios tantos particulares e ele dissocia isso se você faz no momento depois atenda as pessoas é isso que a gente faz a gente atende as pessoas agora eu estou no meu momento empreendedor ah sim, agora vai aí planilha isso, aquilo eu consigo focar esse estado de atenção focado quando você está realizando as suas atividades é o que mais faz o tempo render seja pontual então esse é um aspecto assim que isso aqui é uma brincadeira que foi publicado nesse blog sensacionalista da UOL eles brincaram assim que médico e pontual não poderão mais estar na mesma frase porque as novas regras do português dizem que palavras absolutamente incompatíveis não poderão estar mais na mesma frase porque caracterizam o linguajar enganoso é piada para o grande público que o médico seja pontual e não interessa às vezes você começou começo a atender uma e meia uma e vinte você estava lá mas o paciente das três você vai atender às vezes as quatro e as sete porque você tem que de alguma maneira ter estratégias de atendimento veja que você é médico porque você gosta que você também tem um negócio dentro disso e às vezes você gerenciar essa situação exige o domínio do tempo da consulta não tem jeito você atendendo pessoas você tem que se conectar e é muito interessante isso existe um termo que os vendedores usam que a psiquiatria usa que é o rapport estabeleça a conexão com os pacientes eles chegam rapport rapport é você entrar na frequência dele é o que eu falava antes lá do chefe que conta piada para quem gosta de piada que fala baixinho com quem fala baixinho você estabelece a conexão se envolve se dedica estado de atenção focado isso assim é quase hipnótico e é muito interessante porque daí às vezes cinco minutos parecem cinquenta para quem está recebendo aquela atenção foco nas queixas hoje em dia tem muitos médicos que quando agendam a secretária manda o paciente faça uma lista dos seus problemas já viram isso? a agenda ah então quando o senhor vier aqui anote todos os seus problemas o pessoal da geriatria faz uma coisa bem legal eles chamam de brown pack ponha todos os remédios dentro de um pacote daqueles de mercado e traga a receita às vezes está desatualizada mas o que ele está tomando ele tem a caixa em casa são coisas assim que você ganha tempo e algumas pessoas usam essa estratégia para otimizar o atendimento aqui eu coloquei evite fazer encaixes porque as pessoas que agendaram uma consulta com você para as quatro horas elas tem uma expectativa sobre isso tem uma conta do marketing marketing usa bastante que é a satisfação é uma diferença você divide a experiência pela expectativa se ele tem muita expectativa de falar com você a experiência em falar com você tem que ser muito grande para a satisfação ser grande agora se a experiência de falar com você não foi legal a satisfação vai diminuindo então você tem que trabalhar com expectativa e com a experiência que ele está e acredite uma vez fizeram uma pesquisa qual era a principal queixa em relação aos consultórios médicos revista velha viram isso? sabe por que revista velha? porque ele está tendo que esperar e ele está lendo a mesma revista de novo então dá para trocar a revista às vezes você não você não tem como ganhar tempo na consulta você não tem como fazer a pessoa ciclar de um jeito mais rápido mas assim existem as estratégias o encaixe ele te desarticula se for um encaixe vai morrer se eu não atender não é encaixe daí é urgência você entende? a pessoa que vai ser encaixada ela pode ser em qualquer momento porque ela nem esperava falar com você naquele dia e você tem que gerenciar isso descentralizar tarefas faz com que você use melhor o teu tempo claro as tarefas que são médicas são médicas mas por exemplo muitos médicos trabalham renovando guias para as pessoas pegarem o remédio na rede enfim se você entender que o atendimento daquela pessoa é burocrático apenas burocrático não eu preciso fazer uma medida antropométrica para daí ver aí é atendimento médico não a pessoa só vem aqui pegar guia só vem aqui pegar receita a receita de um remédio cronicamente prescrito você conhece o paciente você transforma isso num serviço burocrático precisa ser você que vai entregar é um remédio que ele toma todo mês há 20 anos a menos que você queira um dado clínico você descentraliza e aí essa equipe acaba gerando aquele sentimento que a gente colocou no começo que talvez aí seja uma das coisas mais importantes que é a questão do pertencimento hoje em dia e principalmente essa geração que a gente tem aqui é uma geração muito afeita à tecnologia existem vários aplicativos para ajudar você a gerenciar eu prescrevo aplicativos para os pacientes o paciente vai no consultório do urologista a gente manda tomar água o principal queixa que manda se hidratar bem porque eles não lembram então eu prescrevo deixa eu ver o seu celular o que é Android baixa esse aplicativo o aplicativo fica pitando tomar 200ml de água eu estou falando do uso do aplicativo com efeito médico você pode ter então lembrando de reunião ajudando a organizar até o tempo hoje em dia tem alguns aplicativos que sincronizam agendas eletrônicas com o teu celular você sabe você está num ambiente e sabe o que vai encontrar a tarde às vezes você percebe assim nossa o começo da tarde está cheio o meio está vazio no final você consegue antecipar uma situação liga para a tua secretária nem liga manda o WhatsApp ó bloqueie veja se os da tarde podem vir mais cedo de cedo vir mais tarde o aplicativo te ajuda então você usa para tantas coisas né você pode usar também para isso e enfim assim eu quero terminar porque isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde logo após aí a revolução industrial começaram as primeiras legislações com relação à saúde do trabalhador e a Organização Mundial de Saúde preconizou que a gente dividisse o dia em oito e oito horas né oito horas para o trabalho oito horas para o lazer e oito horas para o sono e aqui eu desafio com a normativa então da organização com a recomendação quando você trabalha até uma da manhã você às vezes não está comendo só horas de sono você está comendo horas do teu lazer está ali a um tempo você começa a achar que o sono é lazer daí você trabalha dezesseis horas e mistura sono com o lazer como você dorme na cama a pessoa que está ao teu lado passa a fazer parte do universo sono lazer você está entendendo o que eu estou dizendo então todas as vezes em que você tiver na verdade que pensar na tua vida uma grande estratégia para o teu dia é ter hora para parar nem sempre é possível mas sempre não é todo dia essa talvez seja uma grande estratégia lá na frente a gente começa a ver grandes síndromes de burnout nos médicos e essas fotos aqui são de burnout pela incapacidade de você conciliar a lazer sabe o que acontece às vezes você se reúne com o pessoal e vai tomar uma cerveja ou que vai em um lugar e sobre o que você fica conversando não tem nenhum problema você falar sobre o teu trabalho porque você gosta do teu trabalho também não tem nenhum problema você contar piada sabe você nessa hora de happy hour é uma boa hora para uma circunstancialidade porque isso também refresca a tua mente ela dá espaço para outras coisas então a gente tem que de alguma maneira aprender a relaxar e a gerenciar esses três domínios aqui é isso que eu gostaria de falar para vocês e fico à disposição para algumas perguntas Obrigado Obrigado